E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sunning Play aqui outra vez E dessa vez galera trazendo pra vocês novidades sobre o Red Dead Redemption 2 Essa semana agora vazou no site da Microsoft todos os bônus que seriam conquistados a partir da pré-order do Red Dead Redemption 2 Que já tá disponível pra você comprar tanto na Playstation Store quanto na loja da Xbox Live E quando você ia até o site da Xbox Live, tava aparecendo ali esses bônus pra galera que comprou E aí você deve estar se perguntando o que a Rockstar Games falou sobre isso, sobre esses vazamentos Como resposta, um dia depois a Rockstar Games lançou no seu site oficial todos os itens especiais e os bônus que virão nas pré-vendas do jogo Além de três edições especiais, que será a Ultimate Edition, a Special Edition e a Collector's Edition Que além dos bônus e conteúdos digitais, vem cheia de prêmios e produtos físicos pra você aproveitar E eu vou contar pra vocês tudo o que vem nessas edições nesse vídeo aqui Então já chega deixando o seu like pesado e não se esqueça de se inscrever no canal Sun and Play Pra acompanhar todas as novidades que eu sempre troco pra vocês de GTA, Red Dead Redemption e muito mais que eu troco pra vocês aqui no nosso canal Lembrando também galera que o nosso canal tem o apoio da mafiamods.com.br Se você joga GTA Online e tá precisando de dinheiro, itens nível e muito mais É só acessar o nosso link aqui na descrição, garantir hoje mesmo a sua conta que a gente vai te deixar bilionário Vamos pro vídeo E vai ganhar o War Horse Que seria um cavalo de guerra especial, que se eu não me engano ele aparece até em um dos trailers lá do Red Dead Redemption 2 É um cavalo que tem no Red Dead Redemption 1 É um cavalo especial, que tem mais habilidades, tem a estamina mais alta, uma resistência maior Então ele acaba ajudando o personagem principal a ter um desempenho melhor nas missões Por ser um cavalo preparado pro combate É a Special Edition do Red Dead Redemption 2 O jogo vai oferecer um conteúdo exclusivo pro Story Mode Sendo eles uma missão exclusiva de assalto a banco e esconderijo de gangues no Story Mode Esse assalto vai ser a um banco na cidade de Rhodes Além de outros lugares dominado pela gangue da Lobos No qual a gente vai ter que tomar conta e fazer a limpa conseguindo os itens, dinheiro e tudo que eles tinham conquistado Além disso também teremos um outro cavalo de alto potencial Chamado de Dapple Black Toro Bread Que é um cavalo puro sangue de corrida Que tem um desempenho excepcional em alta velocidade e aceleração E o cavalo vai acompanhar também um chapéu de couro, pelo que eu entendi E um casaco com o mesmo pelo, o mesmo tecido da cor do cavalo Um tecido preto Você também vai ganhar um bônus de jogabilidade Um talismã e um medalhão Esses itens vão dar uma ajuda pro Arthur toda vez que ele tiver equipado com eles Se você colocar o talismã na bota A habilidade de consciência ambiental do Arthur vai durar mais E se você usar o talismã da iguana Toda vez que o Arthur estiver usando ele Ele vai sofrer menos danos a montar no cavalo Terão também bônus de dinheiros e descontos e impulsos de jogabilidade Que é uma coleção de bônus que vai ajudar o Arthur a sobreviver no deserto selvagem E a ter uma melhor relação dentro da sua gangue E os impulsos vão beneficiar a resistência, saúde e o dead-eye do Arthur Deixando ele mais preparado pros seus combates Além de ganhar mais dinheiro durante as missões de roubos com a gangue van der Leand E quando você fizer uma caça pra trocar por produtos Você vai receber um desconto maior nos upgrades dos seus equipamentos e da gangue van der Leand Terá também uma nova roupa chamada Nuevo Paraíso Gunslinger Que é uma roupa exclusiva pro modo história Que foi inspirada nas roupas usadas pelos vaqueiros e bandidos do sul da fronteira E também um acesso livre a armas adicionais Terão uma grande variedade de armas essenciais da sobrevivência no Velho Oeste E teremos também acesso livre a três armas dos armeiros no modo história A robusta pistola vulcana A espingarda de ação de bomba E o rifle Lancaster Varmint Vamos falar agora sobre a Ultimate Edition Que além de ter todo o conteúdo da Special Edition Também terá bônus pro modo online do Red Dead Serão roupas bônus Uma roupa especial chamada Bounty Hunter Outfit Uma outra roupa chamada Copperhead Enforcer Um cavalo também chamado Black Chestnut Turtle Bread Que também vai acompanhar um casaco especial, né? Da mesma cor do cavalo E também o High Plants Curring Settle Que é uma cela toda personalizada Pra deixar o cavalo ainda mais bonito Teremos acesso gratuito ao Survival Camp Dam Será uma personalização especial pro seu acampamento, né? No modo online do jogo Como se fosse o seu apartamento do GTA Online Só que é uma tenda lá, toda personalizada Também teremos acesso livre a armas adicionais Como a pistola vulcânica A espingarda de ação de bomba A Lancaster Varmint Rifle Que na outra versão era só pro modo história Agora também vai ter pro modo online E também um rank bônus No qual todo mundo que comprou esse Ultimate Edition Vai poder classificar mais rapidamente no modo online Até o nível 25 E agora vamos falar sobre a versão mais interessante Na minha opinião Que é a Collector's Edition, né? Todos os jogos da Rockstar Games possuem essa edição O GTA V teve também a sua edição de colecionador Tiveram também edição de pré-venda E todos os bônus Como estão tendo essas versões do Ride of Redemption E eu possuo a versão de pré-venda E também a Collector's Edition Que veio com um borezinho Veio uma bag de dinheiro Uma chave personalizada, né? Como se fosse um malote Além do mapa Blueprint Que é bem interessante E funciona com a luz negra Tem alguns segredos nele E bom, independente de qualquer versão dessa Que você escolheu A Rockstar Games também dará bônus Do GTA Online Que pra quem comprou a edição Standard, né? Só a pré-venda vai ganhar 500 mil dólares Quem comprou a edição especial Vai ganhar 1 milhão de dólares E quem comprar a edição Ultimate Vai ganhar 2 milhões de dólares No GTA Online Assim que você compra Já vai liberar o download desse dinheiro Pro seu GTA Online E bom, pra quem comprar o Collector's Edition Além de todos os bônus aí da Ultimate Edition Vai ganhar uma caixa de metal personalizada, né? Com a cor do jogo Que também ela acompanha uma chave pra trancar Você pode guardar suas coisas lá E provavelmente o jogo vai vir dentro dessa caixa Pelo que eu entendi Também vai ganhar uma moeda de desafio colecionável Como se fosse uma moeda do jogo Em vida real, né? É um metal feito e personalizado pelo pessoal da Rockstar Games Vai ganhar também um quebra-cabeça de dois lados Pra você montar com artes personalizadas do jogo Uma bandana especial pra você se fantasiar de cowboy bandoleiro Também vai ter um mapa do tesouro em versão física Esse mesmo mapa que vai ter no jogo Você vai ter ele em versão física pra você olhar e jogar Também vai ganhar pin sets personalizados, né? Que são aqueles buttons em formato de armas E algumas coisas relacionadas ao jogo Um jogo de cartas especial também No qual os naipes são personagens do jogo Bem interessante Também vai ganhar um catálogo de armas, né? Wheeler and Handsome and Cole No qual terão mais de 150 páginas com todos os itens do jogo Bem interessante E também 12 cartões de cigarros Acredito que esses cartões também vai estar ali Alguns personagens do jogo Bem interessante E bom, galera De todas essas versões Eu achei elas bem interessantes Vem com bastante coisa bem legal aí Pra galera que for comprar Mas se eu pudesse escolher Claro que eu queria a edição de colecionador, né? Porque vem as coisas físicas E é muito legal você ter coisas do jogo na vida real, né? Como eu falei pra vocês Eu tenho o boné do Collector's Edition do GTA Quem acompanha meu canal há bastante tempo Já viu eu usando muitas vezes E pra quem é fã do jogo Com certeza é um bagulho muito interessante de ter, né? Então eu acredito que se der tudo certo aí Dependendo de quanto for sair essas edições A gente não tem valores ainda, né? Pelo menos não saiu no site da Rockstar Games Quanto que vai estar saindo esses produtos É claro que lá nos Estados Unidos vai ter um preço Aqui no Brasil vai ter outro Então a gente não tem ainda esses valores nacional aqui De quanto vai sair cada edição dessa Só sei que, mano Eu gostaria muito de comprar essa Collector's Edition Se tiver alguma loja aí que for trazer E quiser me mandar pra fazer um review, um unboxing aqui no canal Eu vou ficar muito feliz Embora muita gente aqui que acompanha o meu canal Não tem muito interesse no Red Dead Redemption Eu vou estar fazendo a cobertura do jogo quando ele sair É óbvio Vou estar trazendo aqui pra vocês Não sei se eu vou fazer uma série, né? Do modo história Mas com certeza todas as novidades de easter eggs Ajudas, guias e dicas Tudo aquilo que eu fiz pro GTA V Eu vou estar fazendo também pro Red Dead Redemption 2 Então se te interessa Se é algo que você quer acompanhar É só se inscrever aqui no meu canal Que oito meses basicamente Antes de ser anunciado o jogo Eu trouxe pra vocês E falei que ia ter o Red Dead Redemption 2 Muita gente duvidou Tá confirmado e tá aí pra vocês o jogo Então é só se inscrever aqui no canal Sejam em Play Que vocês vão acompanhar todas as novidades aí Que vão estar saindo em breve com o tempo aí pra gente Certo? Não esqueça também de deixar o like aqui Pra fortalecer o nosso vídeo De mostrar que vocês gostam do meu conteúdo E querem continuar acompanhando o Sim E também nos acompanhar nas nossas redes sociais aqui embaixo Porque sempre que ser vídeo novo Eu trago lá pra vocês E eu aviso quando tem vídeo novo e muito mais E também acompanho os nossos últimos vídeos aqui Que só tem vídeo pra vocês Espero que tenham gostado de mais um vídeo aqui do canal Sejam em Play Tamo junto Aquele abraço E falou! Tchau! 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 Tchau!